Do lado de cá o amor não se perdeu Do lado de cá a saudade me conheceu Me diz que graça tem um dueto sem par Me diz que graça tem sai só pra dançar Quem me dera se teu silêncio fosse sim Aí já era, seria dono de mim Quem me dera se pudesse perceber Que sinto falta de você Quem me dera se teu silêncio fosse sim Aí já era, seria dono de mim Quem me dera se pudesse perceber Que sinto falta de ficar com você Ficar com você Ficar com você Oi gente, tudo bem? A música que eu acabei de cantar pra vocês se chama Quem me dera É uma composição minha e do Gabriel Gondi Que foi gravada por ele E tá muito massa, eu espero que vocês tenham gostado da música Se vocês gostaram, quiserem escutar a versão produzida Tá aqui o link na descrição Comenta aí o que você achou, deixa o seu joinha se você curtiu Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo Tchau